Nova York Ele quer ver como é lá Eu posso contar a ele Não vejo como Você nunca foi lá O segredo do meu sucesso Bom, Toto Eu acho que não estamos mais no campo Eu não consigo entender Pra que ir pra Nova York Se temos de tudo aqui Uma coisa que eu preciso fazer, pai Pôs um ferro na bagagem, como eu falei? Mãe Você vai andar amarrotado em Nova York Se não levar o ferro O primo cartão do Elmer Richfield Era normal quando foi pra lá Voltou com a cabeça raspada E um brinco preso na bochecha Mamãe, eu tenho um mundo inteiro lá Enorme, empolgante Eu até já deixei amarrado um apartamento legal Tenho um bom emprego Eu vou ganhar muito dinheiro Vou ter uma experiência significativa Com uma mulher linda, incrível Aliás, eu nem posso levar uma mulher dessas A um apartamento pequeno Vou precisar de uma cobertura E uma cobertura? Com o jacuzzi dela Faço isso por você tanto quanto por mim, mãe Aqueles anos da faculdade Vou começar a conversar